A mulher acaba de sair do prédio, é professora, tem certa idade. Não carrega nenhuma bolsa consigo, a não ser a dos olhos. Na rua, ainda há respingos d'água nos galhos das árvores e na fiação elétrica. Mesmo assim, a mulher leva o guarda-chuva aberto sobre a cabeça. O guarda-chuva impede de cruzar o olhar com o do menino. Isso pode ser um lance de sorte para ambos. No entanto, ela lê os dizeres em sua camiseta. Jesus tem planos para você. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui que se chama Estudos sobre o Fim Bang Bang é paulista, da Paula Fábio, que saiu pela Reformatório agora, no ano de 2022. Não é o primeiro livro que eu leio da Paula Fábio, li outros dois livros dela e tive oportunidade na última flip de encontrar com ela uma pessoa muito querida e uma escritora de alto calibre. Desculpa o trocadilho, foi sem querer. Calibre, bang bang. E antes de falar sobre o livro, vou pedir aquele pacotão geral para você, que é se inscrever no canal, ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo, para você dar um like aqui nesse vídeo já e poder assistir a outros vídeos do canal para que a plataforma entenda que esse canal é minimamente relevante para alguém e possa recomendar o conteúdo aqui para outras pessoas também, beleza? Bora lá falar de Estudos sobre o Fim. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse título, nesse livro, mesmo antes de eu começar a ler, é a palavra Estudo. Estudo sobre o Fim. Estudo não me parece um título geralmente usado em ficção. Ela é feita mais para não-ficção, para estudos, para teses, para ensaios. Chegou a me lembrar, inclusive, e eu acho que a intenção foi muito parecida, da palavra ensaio, do ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez do Saramago. Quer dizer, usar os termos ensaio e estudo para fazer ficção é muito interessante, porque me parece que por meio da ficção se faz esse estudo, né? E é basicamente o que a gente vê aqui. O retrato que a Paula pinta aqui, de maneira bastante mosaica, é sobre um Brasil contemporâneo e sobre uma possibilidade de fim, de um resquício de humanidade que possa existir num país como o Brasil. Sobretudo nos últimos anos, onde a gente viu, assim, acontecerem coisas absurdas no país. E a partir de um simples, entre aspas, roubo de bicicletas, a Paula consegue aqui escancarar as profundidades, as camadas do Brasil contemporâneo. São personagens muito diferentes entre si, de lugares diferentes, dentro de uma mesma cidade, de posições sociais diferentes, mas que compõem esse mosaico. E o que é interessante, ela faz isso de maneira muito sutil. Nada é muito gratuito entregue ao leitor. O leitor é responsável também, como eu posso dizer, na montagem desse mosaico, na compreensão desse todo a partir dessas partes. É quase metonímico, na verdade. Em tempos de polarização política, aqui no livro da Paula, a gente vê violência pública aumentando cada vez mais. E a gente viu nos últimos 20 anos, realmente, a violência tendo aumentado muito. Crime organizado, classe média com ódio de pobre, é sempre aquilo, né? Quando acontece alguma coisa, alguma modificação e a classe média se sente ameaçada, ela vai sempre olhar para a camada abaixo dela, a camada um pouco mais pobre, e vai transferir para ela todo o seu ódio. Como se ela fosse a culpada das coisas e não uma elite financeira dominante que controla as coisas no país. É uma coisa quase que cíclica no Brasil e, muito provavelmente, em outros lugares do mundo. Essa classe média, que, no geral, no Brasil é uma classe média burra e cheia de preconceitos, que olha para as camadas menores e transfere todo o seu ódio. E aí, num crescimento grande de uma extrema direita, que chega a, metaforicamente, e em um momento aqui do livro, literalmente, ter orgasmos com a violência, com a prática da violência. Deve ser muito parecido com o sentimento que essas pessoas têm, que estão aí na frente dos quartéis nas últimas semanas. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas lembrando que as pessoas foram reclamar coisas assim e pedir intervenção, onde não deve acontecer. Enfim, e também, de maneira bastante sutil, como vocês viram no primeiro trecho, que eu li aqui, que é o crescimento do evangelismo no Brasil. Aí tem um ponto muito importante, muito delicado. Eu, toda vez que falo sobre isso, e eu gosto de tocar nesse assunto, a gente tem que tocar nessa ferida. Não é falar mal das pessoas que buscam uma fé. Pessoas que buscam uma fé, elas estão livres para dar sentido à vida da maneira que elas acham que pode dar. Agora, transferir isso para a sociedade e usar isso como uma arma para subjulgar os outros, aí é um grande problema. E o evangelismo no Brasil, o protestantismo no Brasil, tem caminhado a passos largos para um certo fascismo mesmo. E se aproveitando dessa violência, se aproveitando dessas pessoas fragilizadas, trazendo um certo conforto e quase como recrutando soldados. Por isso, aproximação muito forte de movimentos religiosos com a extrema-direita. Isso aqui está bastante sutil no livro, está bem colocado aqui. E eu me lembrei muito, lendo esse livro, de uma conversa que eu tive com o Paulo Scott. Durante a Semana Literária do Sesc, de 2022, aqui em Londrina, cidade onde eu moro, eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo Scott e com o Tônio Caetano. E nessa conversa, o Paulo Scott deu um depoimento muito interessante do taxista que levou ele do hotel até as dependências do Sesc, que era um senhor muito querido, uma pessoa muito gentil, muito fofa até. Ele usa esse exemplo, ele usa esse adjetivo. E de repente, quando uma pessoa que cruza o sinal e acabou atrapalhando ele, quase teve um acidente, era uma pessoa negra, ele começa a destilar todo o seu ódio. Agora eu não vou lembrar se era negro ou um nerdestino, mas ele começa a destilar todo o seu ódio, dizer que são comunistas, que são vagabundos, que são isso, que são aquilo. Ou seja, o que aconteceu no país para que pessoas gentis, queridas e até mesmo sensíveis a muita coisa se transformassem de uma hora para outra em monstros que a gente não consegue entender por quê. Tem uma questão com o motorista aqui também, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem também um motorista que vai exercer uma função muito interessante para a gente ler uma parte desse Brasil contemporâneo. E para terminar, pessoal, vamos ler mais um trecho do romance? Bora lá! Triste o povo acreditar em tanta bravata e depois ver todos os seus direitos sociais e trabalhistas serem retirados. Em São Paulo, o El Peito, pela inteligência maquiavélica do Dória, se autoconcedeu aumento de 47%, enquanto na outra ponta retirava direito a gratuidade nos transportes a quem tem menos de 65 anos. Por que não falam também do que essa louca fez? Esse jornal tem mais censura do que qualquer órgão do governo. Liberdade de expressão? Democracia? Isso passa longe desse portal. Agora, se for para falar mal do presidente ou bem do Lula-Arapio, as portas estão abertas. O RX da Dilma poderia ser apresentado junto com a facada, ambos do Fantástico. O da Dilma existe. O comunismo é o câncer da sociedade moderna, onde ditadores escravizam o povo, tolem os direitos básicos e tornam a vida um horror. Isso que não queremos para ninguém. Viva a liberdade, a fraternidade, a igualdade. Viva a democracia. Viva Bolsonaro. Dois anos sem nenhuma denúncia de corrupção. Elevando o sarrafo inatingível para a oposição. Tanto japonês bom e inteligente, o jornal escolhe o pior que existe. Faço questão de vir direto para os comentários. Esse trecho, pessoal, são comentários de uma publicação em uma rede social. Não vou lembrar se é uma rede social aqui ou se é um site diretamente, mas sobre uma questão política. E aí vocês viram, então, já os comentários que vieram aqui. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porque esse aqui é o retrato do que se passa no Brasil hoje. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Aconselho muito vocês a lerem, então, o Estudo sobre o Fim Bang Bang é Paulista, da Paula Fábio. E imagino que não seja só a Paulista, mas que seja a todos os rincões do Brasil atual. E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto